Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Midway Batalha em Alto Mar e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo do Bulldog Nerd. É, e nesse filme aqui a gente vai acompanhar a perspectiva de soldados e aviadores tanto americanos quanto japoneses na guerra ali durante a Segunda Guerra Mundial. É, a gente acompanha aqui aquele período de tensão e as batalhas entre o ataque japonês à base de Pearl Harbor nos Estados Unidos e a batalha de Midway no Pacífico. É, eu vou dizer pra vocês que eu adoro filmes de guerra, principalmente se tiver algum elemento histórico, e o período da Segunda Guerra Mundial é muito rico e já rendeu vários filmes sobre o assunto. É, então a gente foi conferir esse filme, ainda mais sabendo que ele é do diretor alemão, o Roland Emmerich, né, que já fez bons filmes de ação aqui, apesar do exagero nacionalista de algum deles, né, o Independence Day, tem o dia depois de amanhã, o Patriota. É, esse quesito de patriotismo aparece bastante aqui nesse filme do Midway. A gente vê tanto o lado dos japoneses quanto dos norte-americanos, mas é claro que aqui, assim, os norte-americanos estão sendo retratados como heróis. É, tem até um momento ali no filme que um dos japoneses fala, nossa, eu temo que a gente tenha despertado aqui um gigante adormecido se referindo aos Estados Unidos, né. Mas, por outro lado, o roteiro também, em alguns momentos específicos, busca humanizar um pouco os soldados e uns agentes ali de comando dos japoneses também. É, foram momentos raros. E eu vou te dizer que, assim, o filme teria ficado muito mais rico se eles tivessem abordado os dois lados da guerra. É, e outro elemento que aparece bastante aqui é a valorização dos heróis da guerra, né. É claro, principalmente do lado dos Estados Unidos, né. A gente tem várias cenas aqui que são memoráveis, né, de heróis se superando ali, homens comuns que se tornam heróis. Então a gente tem cenas ali de valorização daqueles momentos dos homens que colocam a própria vida em risco pelo bem maior, né, para cumprir a sua missão. Mas o maior problema, eu acho, aqui desse filme é que ele não desenvolve muito os personagens. A gente tem vários heróis de guerra, mas a gente não conhece muito o histórico de cada um e nem as características, né. É, um ponto positivo, pelo menos, é que aqui a gente não tem aquele tom novelesco que, às vezes, o filme Pearl Harbor ria, né. Então, aqui ele, sim, tem uns momentos de novela mexicana. E sobre os personagens, acho que a gente também tem que comentar aqui sobre o elenco de peso desse filme. A gente tem ali o Wood Harrison, o Luke Evans, Patrick Wilson. Tem o Dennis Quaid, né, o Harold Eckhart, do Weds Crying. São vários atores muito bons, mas o roteiro não dá muito espaço, né. Ele não desenvolve muitos personagens, então a gente vê pouco de alguns atores que a gente queria ver muito mais. É, e a direção do Roland Emmerich, ela tá boa principalmente nas cenas de ação, né. Os efeitos especiais do filme aqui estão sensacionais, isso a gente tem que dizer, né. Tem umas cenas ali de alguns mergulhos de aviões que o avião mergulha ali e a gente vai junto, né. E a fotografia vai por um caminho de cores um pouco mais óbvio, assim. Usa bastante amarelado ali pra retratar os heróis de guerra americanos, né. E acaba usando ali uns tons mais avermelhados pra retratar os confrontos com os japoneses. É, eu acho que já o maior problema da direção, assim, é o diretor realmente abraçar os clichês desses filmes de guerra, né. Eu acho que tem clichês aqui em todos os momentos do filme, mas também vão combinar, né. Não é nada muito diferente do que o diretor já tinha feito nos filmes anteriores dele. É, e a direção acho que podia ter feito a gente mergulhar mais nessa guerra. Acho que ter, assim, mais dos personagens, mais da situação ali com um pouco mais de emoção. Acho que teria ficado muito mais legal e, volto a dizer, ter aproveitado melhor esses atores incríveis. É, que eu acho que é outro problema também a repetição de alguns momentos ali, algumas fórmulas usadas várias vezes ao longo do filme, né. A gente, por exemplo, tem cenas ali em que aviões dão um rasante pra tentar arremessar uma bomba em algum lugar. A gente vê várias e várias vezes essa cena. Exato, podia ter rolado acho que uma variação maior de cenas pra retratar os momentos de guerra. É, e apesar dos problemas aqui de direção e roteiro, esse ainda é um filme que é uma boa opção pra quem curte um filme de ação, uma pegada, assim, de guerra com heróis e homens ali valentes se superando pelo bem da missão maior, né. Então, a nossa nota final pro filme Midway Batalha em Alto Mar é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus